E aí, meu povo, beleza? E aí, meu povo, beleza? Olha aqui a maquiagem, é uma bomba. Olha a Alequina. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre Toy Story. É, não, eu tô brincando. Hoje a gente vai falar sobre... Meu cabelo tá verde, tá meio... É... Tá verde, tá vendo? É preto com verde, com verde escuro. Não? Então, galera, hoje a gente vai falar sobre o filme Coringa. Mô, tira aquela roupa dali, por favor. Tira o boné. Tira a outra blusa. Tira o cinto. Tira... Ai! E aí, galera? A gente vai falar hoje sobre o filme Coringa. Então, ó, já tem spoiler, tá ligado? Já tem spoiler. Não tem pra onde correr, não. O que foi? Coringa, Joker. Então, galera, a galera tá metendo o pau no filme do Coringa e tá falando um monte de coisa que o filme... Não, porque o filme é violento, não sei o quê. Primeiro, é sobre um vilão de revista em quadrinhos. Então, se você vai contar a história de um vilão, vai acontecer muito... Tá ardendo... Então, vai acontecer muita coisa, entendeu? Então, exemplo. Se eu vou fazer um filme do Bin Laden, eu vou fazer o quê? Não, Bin Laden levou flores na escola. Não. Né? Vai mostrar toda a violência. Pô, tem um monte de filme aí. Como é o nome daquele filme da boneca? Juliá, como é o nome do filme da boneca? Annabelle? Annabelle. Jogos Mortais. Tem um monte de filme de terror aí que o cara estripa o outro. Ó, quem é que matou mais, médico? Rambo ou Coringa? Rambo. Rambo, se juntar todos os filmes, ele matou um exército. Muito mais. Muito mais. Bem mais violento do que o Coringa. Tá entendendo? O povo tá metendo o pau no filme do Coringa. Então, assim, eu não vejo nada demais no filme do Coringa. Foi top. O filme foi excelente. Gostou, amor? Muito. Pronto. O filme foi excelente. Foi top. É claro que tem cenas violentas, porque ele é um cara violento. Mas mostra toda a transformação do personagem, que seria... Como é o nome dele mesmo? O Arthur, né? Arthur. Fleca, se não me engano. Arthur, alguma coisa. E mostra toda a evolução dele pra se tornar o que ele é. Essa cachorra, ela não gosta quando eu gravo. É sério. Toda vez que eu vou gravar alguma coisa, ela começa a perturbar. Fazer barulho. Né, Mel? Então, galera, não sabe nem o que eu tava falando. De Mel. Não, não foi de Mel. Foi de Coringa. Então. Aí a galera fica metendo o pau no filme do Coringa porque é violento. Realmente é violento, né? Já tá dizendo lá, ó. Coringa. Você não espera outra coisa. Ele é um terrorista. Ele é um psicopata. Ele é um maníaco. E o filme mostra toda essa trajetória. Como ele vai se tornar isso, entendeu? Agora é o seguinte. O que eu aconselho? Você que tem problema psicológico. Você que é perturbado. Né, você que tem... Né, você que tem... Hã? Você que tem problema psicológico. Você que é perturbado. Você que tem só... De novo, velho. Você que tem problema psicológico. Você é perturbado. Você é doido. Você que tem... Sofre pouco. Bicha bandida. Tá perturbando. Eu tô gravando. Sua sem vergonha. Eu tô gravando. Viu? Sua maguela feia. Viu? Sua bicha sem vergonha. Eu tô gravando. Me atrapalhe não. Passe. Eu vou deixar você sem ração hoje de castigo, viu? Pega ela, Dara. Pega ela, Dara. Pega, Dara. Pega ela, Dara. Pega ela, Dara. Pega, Dara. Dá um cacete, né? Essa bicha sem vergonha. Passe. Uma hora depois. E aí ele tem seu momento de explosão. Ele aguenta tudo. Ele suporta tudo. Chega uma hora que ele não aguenta mais, velho. E aí o que acontece? Ele explode. E aí é onde há a transformação para o Coringa. Ele deixa de ser o Arthur e se torna o Coringa, né? Ele tenta ser um comediante, fazer estandar... Estand... Estand... Como é a palavra? Stand-up, né? Ele tenta fazer stand-up e as pessoas sorriem porque ele não consegue fazer o stand-up. E é onde ele tem o momento de explosão dele. E aí ele não aguenta e pronto. Aí acontece tudo de pior, né? Para quem não conhece o Coringa, o Joker, para quem não lê quadrinhos, para quem não acompanha os filmes do Batman, ele é o inimigo do Batman e ele é um terrorista, psicopata, psicomania, ele é... ele é um... tudo de ruim. Tudo de ruim que não presta, entendeu? Mas sem ele, o Batman não é nada. Não tem inimigo perfeito para o Batman, se não o Coringa, beleza? Então é isso, galera. Você que foi assistir e... Misericórdia. Hoje está, viu? Hoje está, galera. Hoje está. Então, eu esqueci o que eu ia dizer. Então, está cogitando aí em ter o segundo filme. Espero que tenha. Eu não sei como é que eles vão fazer porque esse filme mostrou um lado mais sério, sabe? A construção do personagem e ficou excelente. Eu não sei como é que seria agora o 2, com o Batman, talvez. Até porque o Batman seria uma criança ainda. Seria um jovem, né? Será que esse Coringa não é uma inspiração para o próximo Coringa? Para um Coringa real, o inimigo do Batman, não é? Que eu achei que esse Coringa seria aquele lá do capuz vermelho, sabe? Mas eu não vi nada disso. Então, vamos esperar ver o segundo filme, né? E o filme é top, velho. O filme que eu aconselho você a assistir. Você que não tem problema nenhum. No cérebro, na sua cabeça. Eu aconselho você a ir porque é massa. O filme é excelente, não é? De novo, de novo, cachorra feia. De novo, sua cachorra feia. Oxe, eu vou botar ração. Eu vou botar ração para você. Sorria que eu boto ração. Se eu rir, papai. Se eu rir que eu boto ração, papai. Se eu rir, papai. Se eu rir, papai, que eu boto... Tá bom. E aí ele... Olha, hoje... Hoje é o dia ótimo para gravar. Hoje é o dia ótimo para gravar. O Mero está botando a ração da cachorra. Olha o que? Então, né? Mais uma vez, a cachorra nos interrompendo. Mostra toda a trajetória. E você que tem esse tipo de problema aí. Eu não aconselho você ir. Se você sofre bullying, eu não aconselho você ir para o cinema. Porque você vai voltar pior. Né? E o filme mostra isso. E outra. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Quem nunca já... Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí. Mas não liga para a cachorra, não. Liga, não. Porque ela está perturbando. Ela quer atenção. Quem nunca já pensou como um coringa? Quem nunca... Quem nunca pensou como um coringa? Quem nunca pensou como um coringa? Você que assistiu o filme... Esse é para você agora, tá? Você que assistiu o filme... Você se sentiu na pele do personagem? Excluído da sociedade? Você... Você que já se sentiu excluído da sociedade? Você que já sofreu bullying? Você que já foi escanteado? Já foi desprezado por uma menininha? E tal. Queria tanto namorar com essa menina. Essa menina nunca deu bola para você. Então você já passou por isso. E é o que passa mal sendo no filme. Tá entendendo? Então é o seguinte. É um cara... Olha o spoiler. É um cara... É um cara... Que... Está tentando viver sua vida. Já foi para o hospício. Já teve problemas psicológicos. E tal. E... As coisas só vêm piorando para ele. Foi rejeitado pela mãe. Tudinho. E aí as coisas só vêm piorando, piorando. Ficou desempregado. Júlia, bota ração para essa cachorra, Júlia. Pelo amor de Jeová. Bota. Ficou desempregado. Tudinho. E a sociedade só... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sua vida é uma comédia ou um drama? De... Então é isso que eu ia falar agora. É... Ouvi algumas... Eu li algumas notícias de que o Gerald Leto tentou impedir o filme e tal. Pô, velho. Assim, né? Para mim foi o pior Coringa que fizeram. Até porque eu até entendo... Eu estou tentando entender ainda, né? É porque é o seguinte. Ele não teve um papel de destaque. O filme era sobre Esquadrão Suicida. Não era Coringa e Batman. Era o Esquadrão Suicida. E era onde aparecia o Coringa e o Batman. Né? Foram quadruvantes ali nessa história do Esquadrão Suicida. Ai. E aí o que acontece? É... Ele não teve um papel de destaque para mostrar todo o seu talento como ator. Então ficou uma bosta o filme. Ficou ruim. O seu personagem como Coringa ficou muito ruim. E aí o que acontece? Teria a possibilidade de sair o Esquadrão Suicida 2 com ele. Com mais destaque. E aí não teve. Não teve o Esquadrão Suicida 2. Nem o filme dele com o Coringa. E aí quando fizeram esse outro filme. Falando que não teria nada a ver com Batman. Que seria um filme independente e tal. É claro que ele como ator principal. Atual Coringa. Não ficou legal. Não gostou, né? E aí ele... Sei lá. Tentou intervir de alguma forma. Mas, meu velho. Sinto muito, cara. Sinto muito. Porque o Joaquim Fênix ficou top. Ele é o Coringa. Agora sim. É claro que eu tenho pena... Do ator. Porque não é fácil interpretar um personagem desse. Ele teve que emagrecer vários quilos. Ele teve que fazer pesquisa em sanatórios. E tal. E ver a loucura realmente passando na cabeça do povo. Para tentar encaixar aquilo ali no seu personagem. E não é fácil. E fazer um segundo filme. A gente sabe o que aconteceu com o outro, né? Nenhum personagem ainda de quadrinhos. De filmes que fizeram inspirado em desenho animado. Em quadrinhos. Que ganhou Oscar. Não conheço. Então, se você souber. Deixa aqui na sua descrição, beleza? Dá um like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Oi? Dá um like. Dá um like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Beleza? Manda beijo para a mãe. Manda beijo para o pai. E é isso aí, galera. Show de bola. Se você gostou desse vídeo. Ah. É isso aí. Se você gostou desse vídeo. Compartilha. Manda para alguém. Que você ama. Que você desama. Que você não conhece. Sai distribuindo. Copia esse vídeo aqui. Faz pirataria dele. Beleza? Show de bola. É nóis, galera. Uhul. Uhul. E aí. E aí. E aí. Pá. Jاء Se inscreva no canal.